e aí pessoal bom dia tudo em ordem por aí aqui tudo em ordem e sabe que eu fico pensando às vezes é assim ó será que alguns motoristas quando recebem alguns comunicados do aplicativo Uber ou 99 Pop mudam a sua forma de trabalho por causa desse comunicado é isso que eu fico pensando adianta alguma coisa fazer um comunicado de alguma mudança que na verdade no fim das contas a gente sabe que não é mudança nenhuma que é só para tentar convencer o motorista tá online a tá fazendo corrida para aquele aplicativo dar preferência para ele sendo que no fim das contas mesmo nada absolutamente nada vai mudar muitos motoristas receberam ontem esse comunicado da Uber aqui e você já pode receber uma taxa extra durante a corrida um extra durante a corrida uma gorjeta durante a corrida alguém acredita nisso sabemos que você se esforça para prestar um serviço de qualidade aos seus passageiros por isso criamos um jeito fácil para ser os passageiros agradecerem você e agora é possível deixar um extra já durante a viagem ser os passageiros o tempo todo né quem chamou atenção no vídeo dele sobre isso foi o Samuel nosso amigo falando de Uber aí estranho né lançamos um recurso para aqui para isso explicaremos passo a passo para os usuários eles podem definir o valor durante a viagem e você recebe assim que ele termina esperamos que isso ajude a aumentar ainda mais seus ganhos você merece esperamos que isso ajude não estamos fazendo nada para que isso aconteça porque isso é nada isso é nada né durante a corrida nenhum 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 dos motoristas até agora recebeu informação no seu aplicativo de passageiro como é que vai funcionar se tem essa opção pelo menos ninguém mandou nada até agora se a Uber souber e tiver essa informação como vai chegar passageiro manda para a gente que a gente vem aqui expor ó vai ser desse jeito é mais fácil a pessoa vai quem sabe vai fazer se tiver realmente a intenção vai fazer mas por enquanto nada nenhuma informação sobre isso só que os motoristas receberam isso daqui tá detalhe né a gente sabe que quanto aos extras e as gorjetas tem muita coisa que acontece muito estranha aí no aplicativo da Uber né muito estranha que o motorista não receber gorjeta de passageiro pagar na frente do motorista né querer dar a gorjeta e o motorista não receber a gorjeta sim eu tenho prova sobre isso vocês acham que eu vou falar uma coisa sem sem ter noção nenhuma do que eu tô falando dá uma olhada aqui ó parceiro teve que pedir para o aplicativo da Uber receber uma gorjeta de um valor extra de cinco reais o usuário fez na minha frente e o valor não entrou tá vendo depois que ele pediu o valor entrou entendeu e aqui as mensagens dele escuta a primeira foi domingo a mulher fez no carro durante a corrida não entrou essa de agora eu ensinei ela fazer ela me deu o telefone dela na mão eu abri ali as estrelas e a gorjeta dele na mão dela com ela botou botou cinco pila o amor certinho obrigado boa noite desceu até agora nada meu se fosse uma pessoa falou não eu vou te dar isso aí do carro tá foda-se eu só fazendo a tua frente pô aí tá de brincadeira só que eu tô ganhando a porra do turbo eu não posso ganhar a gorjeta agora só uns ligeiro do caralho meu depois que eu mandei mensagem para o suporte os cinco reais apareceram de gorjeta legal né quantas vezes será que isso já não aconteceu quantas vezes será que isso não aconteceu com vários de nós e eu particularmente não ganhei gorjeta nunca olha pelo amor olha eu tenho que fazer umas 500 corridas para entrar um real dois cinco então é raríssimo aí meu atendimento é péssimo não minha nota tá sem agora tá minha nota tá 4.99 tá também também avaliações ruins por causa de passageiros querendo alterar destino né 4.99 também duas uma 13 uma quatro alguma coisa assim né mas não atendo todo mundo bem com educação sou gentil sou querido sou gente boa meu carro não é dos melhores tá tudo bem né mas é o que eu acho que é interessante para mim porque para mim não me endividar e tudo mais não recebo gorjeta uma dificuldade tremenda o que vai mudar do passageiro poder dar a gorjeta agora durante a viagem vai mudar o que alguém me diz o que vai mudar passageiro fica por acaso ali com o aplicativo da uber olhando o tempo todo fazendo a corrida vai aparecer durante a viagem para ele ai seu motorista está sendo gentil seu motorista está está fazendo o trajeto correto então quem sabe você pode dar uma gorjeta para ele assim vai aparecer passageiro fica no whatsapp ali fora agora tem um ontem eu carreguei uma guria primeira vez que eu tinha visto tá ela tava com gps dela ligado com volume alto o volume alto né fazendo o mesmo trajeto que eu tava fazendo agora pega a direita agora pega a esquerda a mulher do google falando sabe eu olha não é por nada eu tô indo no caminho certo mas essa aí tá mandando nós numa rua contra mão aí eu sempre faço assim ah tá então tá uma corrida bem curtinha né e ela fazendo o gps junto falando alto tipo assim ó ó eu tô cuidando o trajeto tu mudar o trajeto vai ter pra ti é educada querida gente boa entrou me deu me comprometeu tudo certo mas fez isso e nunca tinha acontecido isso antes né saiu tchau bom trabalho né é bom dia tudo certinho não era boa tarde não tem de noite de tarde tarde para noite ainda não estranho né bem estranho se eu quiser realmente fazer alguma coisa para melhorar para os motoristas ela já teria melhorado os ganhos ou não teria botado a dinâmica picolé ou arranca fora dinâmica picolé volta multiplicador entendeu sobre gorjetas principalmente o assunto principal hoje poderia ser alguma coisa né para o passageiro oferecer antes da corrida e aparecer para o motorista na hora que tá tocando para eles não terem dificuldade para conseguir carro né para eles conseguirem um carro com mais facilidade uns quantos passageiros já disseram isso e a reclamação é cada vez maior de passageiro que dificuldade para conseguir carro que dificuldade conseguir carro fiquei tanto tempo tentando ir para Porto Alegre não consegui tive que desistir e daqui até o trem para pegar um trem para lá em Porto Alegre pegar outro Uber não consigo não consigo não tem mais jeito para voltar de lá então piora ainda falo isso porque eu sou da cidade do lado de Porto Alegre o passeiro tem muita dificuldade tá tendo muita dificuldade com esse carro muita dificuldade muita dificuldade né e os motoristas estão preferindo o aplicativo tá pagando um pouquinho melhor né aqui se a corrida não toca tão longe a 99 Pop é muito mais vantagem fazer do que o Uber muito mais vantagem e é o que a maioria dos motoristas tá fazendo aqui a maioria dos motoristas tá fazendo isso né Uber não se mexe 99 Pop não se mexe e o motorista vai se virando como pode e tem que ser desse jeito e a gente vai indo né conforme a gente consegue até onde a gente até onde a gente aguentar na verdade é assim que tem que ser e a gente vai se virando vários motoristas conseguindo emprego graças a Deus graças a Deus que eu tenho recebido de mensagem motorista rovia conseguiu emprego agora você só Uber nas horas vagas também ouvir agora você só Uber né nas horas que eu puder ouvir eu nunca mais quero dirigir pelos aplicativos nunca mais quero conseguiu emprego graças a Deus entendeu no montante eu calculando bem o que eu pagava de aluguel ou que eu pago de financiamento do carro né com que eu tava gastando de gasolina com gasto no carro com manutenção eu tô vendo que eu vou tá ganhando metade no serviço mas no fim das contas vai me sobrar um pouquinho mais ainda é importante fazer todos os cálculos exatamente todos os cálculos e a gente vai trabalhar nos horários melhores possíveis os aplicativos né isso que a gente tem que pensar sempre tá bom esse vídeo de hoje um abraço para você se inscreva no canal ative a bolsa do sino e eu tô aqui em esteio parado com os dois aplicativos ligados aqui na minha cara olha aí tá 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 dando um grande problema e não toca nada é um pequeno vazio mesmo foi E aí E aí